canal Ria Mix CDs Em nome de Paulinho Carnes, Sorte Esportiva, Love Nails, Stephanie Lux, Esmalteria, Eliane Lobato, Boutique Italia Modas e La Casa del Whisky Um dos momentos mais aguardados da noite chegou. O teu embaixador está aqui. Juntos iremos viver e lembrar fortes emoções. O show é com você, meu eletrizante. DJ Júnior, eletrizante, eletrizante, o comandante do robô. Solto Play. A primeira do ano em Mosqueiro. Pra começar. Cinco, quatro, três, dois, um. O rock doido! Minas equipes! Agora! Música 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 A GDM vai a loucura E toma no pano cadão 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 Treme 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 Atalaia o caralho Eu vim pra Mosqueiro Eu vim pra Bucônica Parou É os piratas da ilha porra Atalaia o caralho Eu vim curtir o aletresante Eu vim curtir o aletresante Eu vim curtir o aletresante Atalaia o caralho Eu vim curtir o aletresante 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 Fim de semana chega e a professor fez a chama Água Os alunos não esqueçam a tabuada E o mais importante Eu bom bastante água Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Eu vim curtir o aletresante 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 Põe a mãozinha pra cima Explode Lá vai fogo, meu irmão Joga pra cima Só os cara doido joga a mãozinha pra cima e sal Aí você não tem missão, esse é o que de Paulinho E joga e dá-lhe sal 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 Quem sabe canta De tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, me esqueci que eu tinha um aí E se for da porra toda eu vou tacar e botar você Vou tacar e botar você E se for da porra toda eu vou tacar e botar você Tem o Guaga, da Jana, na sessão do Toma Tiva da Rasileira, anda até tua perna Fica bamba, tem o Guaga, da Jana, na sessão do Toma Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho E por favor, nesse momento tu coloca o escudo do time que tá na série B Coloca o escudo do pai, Sandu, aí pra mim Cadê a docina do papão? Cadê? Cadê? Cadê a docina do papão? Joga pra cima, joga pra cima Galera do pai, Sandu, dá o grito Quem acredita que o papão vai subir pra série A, dá o grito E deixa no escurinho, deixa no escurinho E nesse momento tu coloca o maior do norte, por favor Cadê a docina do Rebo? Rebo, Rebo Só quem acredita que esse ano o leão vai dar um show, dá o grito Agora que eu quero ver Quem tem o amigo corno, dá o grito Explode Lá vai fogo No partido, no partido, no partido, no partido, no partido Toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão Eu dei do tipo Com alegria Com alegria A GDM vai a loucura Garotada, é com vocês agora Tô no rock com mil grau E eu não tô nem vendo eletrizante Tá tocando o passinho do mundo Tremendo, 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 tremendo É Gavizão, é Gavizão, é Gavizão Dominamos sim Tá dominando tudo, quem não gosta fica vendo Embaixador tá na pressão, agora fique sabendo Se tu quer, tu vai tomar Por quê? Se tu pressão, tu vai tomar E no telão, por favor, Fagner O maior time de bosqueiro, bala-chope Tô no rock com mil grau E eu não tô nem vendo eletrizante, tá tocando Tremendo, tremendo O Arthur e a galera do supermercado para esse É Gavizão Valeu, Arthur É Gavizão Tão difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente, tu amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de pensar Mas hoje não faz mais Eu não te quero Mas você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais O que perde é quem traz Isso é, Malu! Vá-se, Gói! A camada pega o outro, ó A roda tentando, a brava o bailão começou Eu te canti, ela me chamou pro percorro Safada, vai passando a mão abaixo Vá-se, 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 Vá-se Até o dia vai Vá-se, 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 Vá-se Ela passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar por hot Olha o belo das aparelhagens Do vinho da linguagem, xalão, belo DJ Railson O único Galera ali também Do Foxy Balus Abraço pra você, Foxy Você tá com o teu embaixador O teu embaixador O teu embaixador está É, é, é E esse TVT? O TVT de hoje é com o seu corpo Tempo de ser O seu silvestre do Jururas Vem aí, papagaio Você ao lado da Dani Chupa comigo, abraço, viu? Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina Nós dois com solidão Minha amiga Minha Zília Era Juntinho do Junjão Tá ali comigo Abraço pra vocês Se eu te machuquei Vem sem querer Mas tudo que eu quero é você Eu te quero só você Só mais um pouco, né? Um pouquinho só de você Vigicarino, pressão e o Max E da produção do Maxson Com você Um pouquinho só de você Toca o caqueado Que a galera quer doidar Toca o caqueado Que a galera quer doidar Bola, Ficastro Nos põe na fita, já não tava Tá ligado? Ela chega a pisca Quando eu passo Ela vê mamãe Não sei parar Beguê, beguê Ela traz do caminhão Ela vem me dando um sacadão O amigo Lugú da XP Alô, Erika O que eu acho que Tudo bem, tá aqui com a gente O Elton da garotada Agora o Elton Toma, 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 toma Toma, toma, toma A garotada tá na retaguarda Toma, toma Toma, toma Ela vem me dando um sacadão Toma, toma E ela pode me ver Meninas Eu acho que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Você é quem me faz feliz Por toda, toda, toda Toda minha vida Eu esperei contigo Eternamente E vazio Tudo fica bem Tá com saudade de mim Como você tá aí? Anda chorando por a gente Já! Eu sei Fingir que me esquecer Meu time do bairro 13 Já chegando comigo ao lado esquerdo Coração Alô, bairro 13 Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Eu vou Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que você Quem bebe pra esquecer de mim Mas nunca Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin E aqui com a gente hoje A gente recebendo uma visita ilustre Não vai conseguir Leona Vigativa Eu estou aí A música do Juru Nossa com a gente Alô, Leona Você tá na evolução Canal Realme CDs Na rua da água Aguantando o piscinho Mamando bem Um pouco distante Desacupaz O pista O que é aí, moleque do? Eu vou Hollywood Toma, Mel Só quero a vida Vem você Eu ia certa Toma, toma, toma Toma Olha quem chegou comigo Henrique Gaia Toma, toma, toma Ao lado direito A vida vem você Eu costumo chamar ele de Cocó de ouro E ele tá em casa Aqui no roda ele tá em casa Henrique Gaia Deixa eu te ouvir Henrique Gaia Deixa a bosqueira te ouvir Toma, toma, toma Toma, toma DJ Melri DJ Ronaldo Henrique Gaia Pra quem não conhece ainda Prazer A voz do nosso governador Alugaia Agora vai, porra Beleza Júnior Um grande abraço a vocês Amigos curtindo Esse grande evento Que marca a nossa Bucolica Ainda no bosqueiro A convite O nosso grande amigo Villador Bianco Ligou pra gente A gente tava descansando Aqui na nossa residência Na ilha do bosqueiro Mas claro Viemos aqui Prestigir essa aparelhagem Que a gente tem um carinho Respeito muito grande Quatro dias nativa Aniversário de Mujaru Aniversário de Curuçá Marapani Ontem a Nanindeua E hoje a gente aqui Vindo Prestigir essa aparelhagem Que a gente tem um carinho Um respeito Uma grande admiração Mais DJ Abraçando todo mundo Pra gente não ser falha Esquecer de ninguém Sintam-se todos abraçados Cumprimentado pelo Gaia Tamo junto E que esse ano Possa ser um ano de vitórias De bênção De paz De realizações De muito hobby na veia E o resto A gente corre atrás Mais um anilho Bora fazendo o jeito certo No GTC Cinco Quatro Três Três Dois Seis Isso é Henrique Gaia Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Ei amor Eu e você Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo DJ Miller se demorar E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Olha o personal PA Só eu e tu Vugo BB Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos As primas do rock Tá aqui Acelera isso Acelera DJ Marcelo E o quarto das aparelhas Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, é? Pega, 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 pega Tá na hora do cateado Será que tá na hora? É o prato do carinha Xeriga nesta época Como é que é? Assim Assim E eu tô te esperando Tô te esperando pra sair no pop Tô delirando pra curtir o pop Tô te esperando pra sair no pop Tô pra curtir o pop É o pop Essas minhas elas não sabem É o pop, é o pop Esse balanço que ninguém segura Leona vingativa, menina Vai vazendo o caqueado Vai vazendo Mostra como é Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão Joga no Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Porque ela não é palhaça Pedro e a Márcia O casal feliz, a Loutone Do puto gobiçado Que negócio é esse, meu filho? Sinta-se em casa no hobby, viu, Leona? Então como ela treme 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 Olha a modelo tá com a gente É modelo De Elso para O amor da vida dele Carmen Célia É, Carmen, vai pra cima Gira tudo, gira tudo, gira tudo Com alegria e com alegria E o quê? Bota, 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 pães Bota nela, bota, vai Bota, bota, pães Bota, bota, pães Ô tempo bom, viu? Eu aqui do Eletro Galera da reboçada do Guamata O bem da linguagem de abraço pra vocês Pra cima Tecno Machine aí Tecno Machine Agora Quando eu mandar Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai Deve ficar a bunda batendo no chão A periquita é boa A periquita é boa A periquita é boa A periquita é boa O racismo é um lar A periquita é boa A periquita é boa A periquita é boa Pode pegar? Bora, junho eletrizante Pega essa cachorra Bora, junho eletrizante Pega essa cachorra Pega, pega, pega Joga na praça e me pega Pega, pega, pega Ai, bebê Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile DJ do baile Eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Eu vou sentar na tua piroa Repir, repir Vem curtir o meu eletrizante Repir, repir A solteira, a solteira agora A regra é clara Repir, repir, repir Eu solteira agora Vem a lava Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Agredir, eu passo mal Agredir, eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Agredir, eu passo mal Agredir Abaio o trecho e vai a loucura O piquinho Eu passo mal O cumpo de doideira Vai a loucura GDV É agora Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe, sobe Sobe e desce Sobe e desce DJ do ranking tá jogando Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Agredir, eu passo mal Agredir, eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Agredir, eu passo mal Agredir, eu passo mal Ai meu Deus Eu tô passando mal Ai meu Deus Eu tô passando mal Eletrizante tá tocando E o hobby tá mil graus Ginaldo Hoje tem rock duido Tem álcool pros caravip Lá casa deu uísque No talão Lá casa deu uísque Hoje tem rock duido Tem álcool pros caravip Já passei no melhor Na lá casa deu uísque 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 E elas pegam o giz Lá casa deu uísque E onde elas pegam uísque Explode o bagulho Lá casa deu uísque Localizado na rua Em Pitácio No bairro do Guamá Lá casa deu uísque Os moleque chapadão Naquele pique brabo O fluxo rolando Lá casa deu uísque A melhor tá Tiago tá aqui comigo Uísque top Para Tiago Vigia um sabotagem Sem sinal, vamos lá Dos lugares do outhouse No embalo Na casa deu uísque Detonando num pedaço Com foco Golfe branco Chamando o ar O da placa 8J75 Tá bom Bora, sai Vai urgente lá no teu carro Na casa deu uísque Que comanda o Pará Na casa deu uísque Que comanda o Pará Na casa deu uísque Que comanda o Pará Mas sem ti Não dá pra viver Além o que falar Eu amo você Super E aqui Como vou esquecer As linhas de jantar E eu vivi com... Cristóvão Tamex Tá aqui comigo E aí Cristóvão Não existe nada Você Júlio Castro Tá ali comigo Amigo Jefferson Design Gráfico E a Valera do Espaço VIP Segundo por Segundo Sem você viram honras Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vamos nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Leandro, o cara que comanda a MS Eu amo você E aqui Do Detran DJ Leo Também tá ali comigo Abraço E aí Burilo Cristóvão Nara Santos E eu vivi com você Então fica aqui Olha o Pac-Man Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario A nova viadora na vara A nova viadora na vara A nova viadora na vara Chama ele, chama Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha O Minha Bola Chope Mas o Caqueado Tiope, o da Tiope Os dois mil e vinte e três De Mosqueiro Mas o Caqueado Da Pantera Cor de Rosa Mas o Caqueado Da Pantera Cor de Rosa Mas o Caqueado Da Pantera Fabinho Ferrari Mas o Caqueado Da Pantera Essa hoje é pra você Toma Opa O Caracu O Eletrizante Que comanda A Pantera Cor de Rosa O Eletrizante Que comanda A Pantera Cor de Rosa Toma 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 Caqueado Toma Esse é o Caqueado Vai pra lá Vai pra cá 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 Esse é o Caqueado Da Pantera Cor de Rosa Esse é o Caqueado Da Pantera Cor de Rosa Esse é o Caqueado Da Pantera Cor de Rosa Esse é o caqueado da ponte Eu tô em bosqueiro, viu? Eu tenho que fazer essa sequência Tem que rolar É Pairo 13, meu irmão É na batida É na batida É na batida Alô, Irã Siga no Instagram Arroba, rianmixc10 Meus automotivos Tô com vocês, viu? Aumenta 10 centavos aí Tô aqui no abre Júnior Eletricente Três, dois, três, dois, um I Watch I Watch You Acabou com ele e o pescador Minha família Pitbull Do Pantanal Tá ali juntinho comigo Do meu abraço, viu? Aniversário da Sandy hoje Cadê ela? O lado direito hoje Ninguém segura a Sandy Vai, Sandy Vai, Sandy Olha ele Alexi do lanche O lanche que comanda a Guanabara Júnior Remexe esse HD Vai O Maurino Garantada E aí, Maurino Vai, Maurino Vai, Maurino Vai, Maurino Vai, Maurino Vai, Maurino Chegou! Chegou O som do povão Começou a posição O poderoso vai tocar Tudo que existe É qualidade É um som Mano negro Você vai achar O Giovanni Labato Soltou a carta Alô, Giovanni Labato Esse é o nome de emoção, Leandro Eu sou mais digno De muito valor O Giovanni Labato Abraço a você, Maurino Só quero dançar Venha sentir calor É só amor O cara que comanda a Constru Top Esqueça o resto Hoje vou, Noronete, dançar Eu te conheci Minha vida Transforma Cleavito Seria seu amor Mudou Barbearia 24 horas E agora É a melhor que tem Que é Minha gerente Tá ali comigo Amor E o quê? Não aceito Família que surra Da sétima rua Alô, que surra Vou gritar pro mundo Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver E nada vai abalar O Jão, Jão Mas eu faço o que Deixa o Jão Meu bem Minha amiga Milazir É comigo É Clem Não parece o Mauro ali, ó Eu nunca imaginei Joga isso aqui, ó Que me Nasce como Você Ai, bebê Fim de semana A barra vai começar Fica estranhão A noite eu não vou parar Me acompanhe Vem pra cá Vem a curtir Se você entra Você não quer mais sair Eu vou pra beza Vou pro tiro campeão E a balsada Aqui no meio do salão Mudando a sol Show de iluminação Calma que não acabou, viu? Então tudo bem Você decidiu Pensar mais Com os primos de Mosqueiro Em meio a nossa crise Se é assim, tanto O fute doideira vai à loucura É Márcio É o final A gente dá certo Difícil Diretamente de Marituba Você nem liga Pra curtir a primeira do ano Seu louco Vem daqui, Mosqueiro Alô, meu fute doideira Eu só quero te Olho pro Lino Que meu corpo Sente a fonte Com seu corpo Sempre Vai, Joarley Não se abre Muitão De um grande amor E aí, DJ Do que ainda Feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem Não desista De me amar Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Hora dela redonçarem Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Onde a GDM Como tá, meu rei? E o Serrão No meio do baile Fã Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar E ela vai sentar E ela vai sentar Boa raça pro barraco Nem outro da MS E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela sabe que é nóis E o barraco vai balançar Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Só tá no cerrão No meio do baile Fã E a gente sabe que depois de um tempo E amanhã a gente tá com o recebido Da Futebol Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar A gente tem 500 reais E pedido lá Vamos quebrar a loja E ela vai sentar Número de bosqueiro Vai pra cima Vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar Boa raça pro barraco Barraco vai balançar Traia de bonha pra frente De pistola na cintura Ficou toda E a minha garotada, hein? Tô de postura Na treta só vai dar E o meu gostoso Depois que ele me Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, pica Isso vem pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a lade Tropa do rosto só tem menino selvagem Meu amigo Jean Costa Ele vem parceiro Lohan L10 Tá ali comigo, bora Lohan Bora Jean Te chamei pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser Quero logo te amostrar ele Fabinho Ferrari ao lado esquerdo, viu? Não esquece dele Tudo, bota, tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe, balança, ataque, solta E moleque astuto Agota quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe, balança, ataque, solta E menino astuto Agota quando... Fude, 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 fude Olha na favela de tal Fude, 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 fude O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Vou botar aqui pra dar uma mulher Mas menino é o seu valor É que nasceu o batu Sabe que nós é o assunto É putaria do complexo Olha na favela de tal O som no último volume Vou botar aqui pra dar uma mulher Os amigo William, Jairo veio do Rio Grande do Sul, hoje pra ver o hobby Os amigo aqui da penha, é o PH, os amigo aqui da penha, da família PH Os amigo aqui da penha, já manda, manda paela, já manda, manda paela, já manda, manda paela É putaria no complexo, no corpo complexo, ela desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Olha na paela de fato, eu sou o último voo, vou brotar no baile mais chato Vamos dar uma lança perna, vamos dar uma lança perna Olha o Tiago de Mariduba ali, André É que na selva do urso, aí todo esquece ele É putaria no complexo, velha milazinha, DJ Mauro no jojão Vou brotar no baile mais chato, vamos dar uma lança perna Força com a pipa da mulher, mas filha na seu mão É que na selva do urso, na Viena A novinha senta a pampa, a novinha Olha a jogada que ela tem, a novinha Todo mundo sabe disso, a novinha A pegada que ela tem, a novinha Só tem um live, né? Um pouco de rio Movimentando sete, 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 sete Cheiro de perfum e vong Tu tá na gaiola Cheiro de marola boa Tu tá na gaiola Para malandrar jogando Tu tá na gaiola Os amigos faturando Tu tá na gaiola Vem Tentando e eu volto Tu tá na gaiola Tentando, tentando Tu tá na gaiola Tentando Tu tá na gaiola Vai descendo a danadinha Aí o Alã Vai descendo a danadinha Auxílio de bosqueiro Vai para o Denis Vai novinha Finalidade era Fica em casa Pra me falaram que o Denis É o bicho E eu brotei só pra ver as danadas Fazendo isso Oi com o bum Oi com o bum Oi com o bumbum Ela arrasta Na quadra E ela rasta Oi pro Denis Ela arrasta Na quadra Da rastada Oi com o bumbum Ela arrasta Na quadra Ela arrasta Oi pro Denis Ela gasta na quadra Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Esse tigre tá soltando a carta muito fácil Bandido, é que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro É a ladrão Hoje vai ter ousadia Oi com o Denis Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Com o tênis Hoje o adeus DJ Júnior O Eletrizante do Pará Você pode até não gostar Mas tem que concordar Que ele é foda E claro, aquela sequência Que tu vai colocar agora Mijador com mijador Pertíssimo Eu chorei Na vaquejada eu chorei Júnior Júnior É hora de dar aula Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa Meu amigo Alaba, o pensamento dele vai lá no Guamá Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Ivan Macedon Na de Somferinha Chorei na vaquejada, sucesso Eric Lange, da Ciso, do Acordeão Alô de Maria Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Aí tem sentimento Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai Só pede pro Mota Eu tô na vaquejada Mas com o coração grande aí, viu Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Com a nossa música Drogaria faz mais Chorei, chorei Saudade da minha morena Confimou Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Quer cortar meu patrocínio, Cleó? Se tu for a ver Vê, não digita Vai, mearia 24 horas Fale que saudade não combina com bebida Lá o dia letra Zanjo tá esticando o piché Não combina com bebida Então parece jogador, vai! Que se for Não digita Vai, meia, vai, meia só Fale que saudade não combina com bebida Pra já do quê? Fale que saudade não combina com bebida Bora, bora! Naxo, ferinha! Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E sabe que saudade não combina com bebida Será que eu posso? É isso! Eu soube-se, cara! Pronto! 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 Eu soube-se, cara! A習írio rirma! Parate ele, Felipe do Iphone. Lucero Navarro me abandona, pelo amor de Deus. Qualquer paixão separa. É a loucura do momento em nossa casa. E nessas horas? Fora desse céu se invento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e tinha que acabar. É verdade, um mês, né? De dezembro é corrido. E ainda não consegui ir lá no Felipe do Iphone. Mas agora em janeiro eu vou lá fazer um upgrade. Claro que sim. Ô Júnior, tenho aqui 250 gigas pra ti. Será que tá lá com o meu nome? Será? Alô, Felipe do Iphone. Ai, eletrizante. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Procurando o meu sorriso em sua história. Sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Amor, meu coração, pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Tocando de tudo para todos. Querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Mix. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar. Você e beijar. E não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar. Não quero te namorar. Tô voltando contra essa vontade. Digitei seu número, mas tive que apagar. Escrevi-te a me desistir de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você botou o ponto final. Eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você, eu tô mal. Agora tô chorando sentado no chão. Quem é o louco, hein? Quem é o louco? Em nome de JB Pescados. JB Pescados é o número um da ilha de Bosqueiro, viu? Quem é o louco? Falou, JB. Eu quis dizer adeus, quero não ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei. Quem é o louco é entre nós. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós dois. Nós somos dois loucos. Tocando aqui. Eu vou te falar o que eu negociei, tu não acredita. Tocando. Já aluguei uma casa até quinta-feira. Semente na minha. Fechei, patrocínio de peixe. Traquei uma hora de hambúrguer. Suar. De churrasco. E eu vou embora, pessoal, semana que vem de Bosqueiro. Ah, cê não gosta de mim. Satinho e o Luciano no whisky. Ah, agora como eu fico nessa cara. Claro, tira. Sorriso e o choro no horror. Vou tá que nem o tigre. Vem aqui me acostumar. Cola meus pedaços pra quebrar de um sol. Solta a carta, tigre. Macedo. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com o sorriso e o choro no rosto. Cê vem aqui me acostumar errado. Cola meus pedaços. Pra quebrar de novo. Nossa, eu preciso. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro. É a referência em Bosqueiro. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro. Eu preciso aprender a falar não pôr pra esse erro.